Fala galera, aqui é o Rodrigo Soeiro, CEO da Monos, estou vindo aqui hoje para falar como compartilhar estratégias, aqui no caso eu estou dentro das minhas wallets, você vê aqui do lado esquerdo os ativos que eu tenho e aqui do lado direito onde está selecionado são as minhas estratégias, se eu seleciono aqui no mais para ver as minhas estratégias, aparecem todas as minhas estratégias, lembrando que o conceito de estratégia nada mais é do que um portfólio, um grupo de moedas para cada estratégia, e aí se eu entro aqui em Just Trash, eu tenho os detalhes dessa minha estratégia, então quais são as moedas que a compõem, no caso do Bitcoin Cash, BNB e Litecoin, se eu for em detalhes, eu consigo visualizar os detalhes dessa estratégia, então é uma estratégia que está ativa, ela é privada, o máximo brought down, o número de trades efetuados, então zero, ou seja, eu só constituí e não tradei, quantidade de trades médio por dia, o nível de risco, que é um procedimento automatizado, que a gente monitora a volatilidade da estratégia, e aqui no caso está dando uma volatilidade alta, ou seja, muito agressivo, o lucro total, que está dando menos 11,77%, e quando que a estratégia foi constituída, nesse caso, oito meses atrás. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que uma vez a estratégia constituída, se você vier em Open, ou seja, publicar, você vai conseguir publicar essa estratégia para que outras pessoas possam vê-la, essa estratégia passa a ser ranqueada no ranking do aplicativo, e ali outras pessoas podem segui-lo, e se elas optarem por segui-lo, elas estarão, o dinheiro delas, as cripto delas, estarão fazendo os mesmos movimentos que você fizer, e as pessoas poderão estar ganhando com a sua expertise. Hoje, a funcionalidade, ela é disponível para que as pessoas paguem um valor fixo mensal para seguir uma estratégia, então a gente tem estratégias de 5 reais por mês, 3 reais por mês, ou um pouco mais do que isso, e no futuro a gente vai fazer só por performance, ou seja, todo mundo que estiver seguindo, caso exista lucro, vai estar dividindo o lucro com o trader, então 70% do lucro vai ficar com o usuário, e 30% o trader divide com a Monos, sendo que o trader fica com 20% e a Monos fica com 10%, então esse é o formato que a gente tem desenhado para o futuro, mas hoje é um valor fixo que uma vez que você apertar em sim para publicar, você define esse valor fixo mensal para receber, legal? Então compartilhando com vocês aí essa funcionalidade, compartilhem sua experiência, vamos facilitar a entrada de novas pessoas no mercado de cripto, legal? Valeu, obrigado e vamos compartilhar.